Olá, meu nome é Aline e sou aluna do quinto ano. Este é meu último ano aqui e pretendo fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer aos professores de todas as séries que estudei, principalmente a professora Etna, a quem estou há três anos. Também quero agradecer ao padre Carlos, nosso antigo diretor, e ao nosso atual padre Edivaldo. Aos funcionários também, principalmente a Tiana Maria, pela sua dedicação para comigo e com minha família. Não direi adeus, mas apenas um até breve. Beijo a todos!